Cheguei aqui com o vídeo mais esperado do ano! Acho que não é o vídeo mais esperado do ano não, não, não é não, não é não. Talvez pro pessoal lá do Insta. Acho que sim, né? Ou talvez não, talvez não. Enfim, vim fazer a make do resultado da enquete lá do Insta. Pra quem não tá entendendo nada, calma que eu vou explicar. Esses dias atrás eu coloquei uma enquete lá no meu Insta dessas duas makes aqui. Perguntando pros meus seguidores qual make eles queriam que eu reproduzisse. E a make ganhadora foi esta! Linda make, maravilhosa, make natalina. Então vim aqui nesse vídeo, né gente? Vou fazer essa make aqui, reproduzir essa make. Eu espero que fique exatamente igual. Quer dizer igual, igual? Não vai ficar porque provavelmente os tons da maquiagem que eu tenho aqui não é igual ao da foto. Acho que vai ficar muito próximo desse resultado aqui. Espero que seja. Antes de começar esse vídeo, quero mandar um abraço pra Lene Carvalho. Eu fico muito feliz que os vídeos aqui tenham ajudado você. E muito obrigada pelo seu carinho. Inclusive, se você não me segue lá no Insta... Se você não me segue no Insta, gente. Segue lá no Insta também pra você ficar mais próximo lá dos stories, enfim, de tudo que eu posto por lá. Chegou de enrolação, eu vou começar esse vídeo pra não ficar longo, entendeu? Vou começar um lado e depois eu faço o outro lado, tá? Conforme a make, aqui em cima é um tonzinho de marrom, tá? Então eu vou mesclar este marronzinho com este. É a minha paletinha de sobrancelha. Sobrancelha é ótimo. A minha paleta é de sobrancelha, então eu vou usar essa aqui mesmo, a Ruby Rose. Agora eu vou mesclar com esse tom mais escurinho. Agora eu vou passar esse tonzinho aqui, ó. A minha paleta é de sobrancelha. A minha paleta é de sobrancelha. Bom, acho que está finalizado. Agora eu vou colocar uns cílios e vou finalizar esse olho, senão o vídeo vai ficar muito longo, gente, tá? Mas eu quis fazer assim, um passo a passo pra vocês ir acompanhando, caso você também queira fazer a make, né? Vou finalizar, colocar uns cílios e volto toda produzida aqui pra você. Make finalizada, olha que maravilha! Pela primeira vez que eu fiz, ó. Brincadeiras à parte, mas foi um desafio bom pra eu fazer e eu gostei muito do resultado, apesar de eu ter cagado aqui, né? Porque vou dar minhas considerações finais aqui nessa make, tá? Adorei o resultado da make, me surpreendi muito com o resultado, eu particularmente, Jéssica. Porém, como a minha pálpebra, quando eu abro os olhos, ó, você percebe que tá escondendo todas as luzinhas que eu fiz aqui na parte de baixo do delineado, escondeu tudo. Então, assim, eu faria diferente. Como eu me inspirei na make que a gente escolheu lá na enquete do Insta, então eu copiei exatamente igual. Porém, com o formato da minha pálpebra, eu não faria essa parte de baixo dessas luzinhas. Por quê? Não precisa nem eu falar, né? É só eu abrir o olho que já some as luzinhas. Subiu tudo, ó. Ó, apagado, aceso, apagado, aceso, apagado, aceso. Então, eu não faria essa parte de baixo. Só a parte de cima pra mim já tá ótimo, que já aparece. Mas eu gostei muito do resultado. Comenta aqui o que você achou, se ficou parecido aí com a fotinho ou não. Espero que você tenha gostado, se divertido aqui nesse vídeo de hoje. Já postei a foto dessa make lá no meu Insta, comparando a foto da enquete e o resultado. Então é isso, espero que você tenha gostado. Fica com Deus e até um próximo vídeo. Fica agora com a comparação entre a foto e a minha make. E aí E aí E aí E aí E aí E aí